E aí E aí vai Roma vai Roma vai Roma E aí O que é o estilo do joguinho Olha como eu vou perdendo pra criança de 8 anos com skin de abacaxi O cara foi sugado ali O cara foi sugado ali Ah, cai, foi Foi da hora mesmo Ah tá terminando Aeeeeee Consegui O laranja O laranja Ele tentou me agarrar E foi caiu Imagina que meme isso é isso Nossa, eu cagarei Olha o cara, o que aconteceu isso Não errou, mas esse cara é muito bom Porque ele caiu e conseguiu voltar mesmo assim Ele é extremamente metagamer Roma respira fundo você consegue Nossa, meu coração já tá mil Você treinou a vida toda pra isso Nossa, pior que a verdade O Roma não leva pra um lado Hum, hum O véi, a música de Ultimo Nyoda se joga muito mal Ai, filho da puta me pegou Não Nossa, tá caindo isso aí A vareta tá louca A vareta tá louca? Niii Cuidado pra não ser sanduichado Ah Nossa Vai Roma É a criança do Roblox É a criança de 8 anos do Roblox Vai Roma, você consegue Não Roma Vai Roma Nossa velho Ai, ai Que ai? É a primeira vez É a minha primeira vez Ai, eu não acredito Ai, eu não acredito Primeira vez que eu ganhei Vocês perceberam que foi uma batalha de titãs Que foi o cara que mandou ter que matar no outro round Que sobrou contra ele É Uma boa tarde Nossa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Easy flop Hummerton Ae Roma, vamos lá Muito bom, muito bom Muito bom Eu ganhei Laís Eu ganhei Ganhei Mãe, vem cá Mãe, eu ganhei no Fall Guys Pega a câmera Pega a câmera Eu ganhei no jogo virtual O que? A mãe do Roma Tipo, chega assim com os 3 diploma dele chorando Por que, filho? Só 3, mano? Mãe, eu ganhei em primeiro É? Foi a primeira vez Depois, tipo, 100 horas jogando Vou jogar assim 100 horas? 100 horas Primeira vez que eu ganhei em primeiro, mãe Caralho, mano Tá brincando É, difícil É pior que vestibular isso aqui Jesus Cristo Tô feliz Ai, que bom É Uma coroa virtual Parabéns, filho Você é retardado Parabéns, filho Você é retardado Ela fechou a porta O importante é ser feliz Ganhar uma vez Ganhar uma vez Não é feliz Ganhei na vida Ai, meu Deus Sai Sai Tira um sarro do Roma Roma é o meu herói É Nossa O cara foi rádio chateado Eu fui agora Eu fui agora Calma, tá de boa Levanta, Roma Você consegue Ui Nossa Ô, você tem que jogar de personagem Ai Ai Tem primeiro De laranja Ai, mano Eu zizinho pra caralho, velho É, zizinho Certeza que já tem problema desse jogo na internet Bom, vamo ver Bom, vamo ver Eu vou pesquisar depois É, ele era 34, velho Foda-se, vou tentar de primeira aqui Calma, calma, calma Ai, ai Que filho da puta Tem, tem pornodiço, tem pornodiço Eu me arrependo de ter olhado O que é que eu fui olhar? Não, para, ele tá tentando me empurrar Oh 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 Quando ele levar essa mexida é porque é... É... Não é Oh Não? Oh Caralho, Roma Tá cagão, velho Nossa É delivery Oh Cuidado, caralho Arara, traiçoeira, velho Cuidado com o hot dog Nesse caso, traiçoeira Oh Oh Vai pra frente, vai pra frente Ui Caralho Não é Eu só tento me empurrar É da frente, vai, vai, agora pega Não, não é, mais um pra direita Agora a direita Nossa, não é não Vai, sobe, sobe, sobe Ó, viu? Você ia falar pra eu ir, filho da puta, hein? Vai, vai, vai Classificado Boa E os caras tudo tentando ser filha da puta É, vai empurrando, você viu? Se você ganhar em primeiro dessa vez, eu não vou te mandar o porno desse jogo Vai Ai, ô, nossa, não, Roma, a marreta Ai, porra Caralhinha Nossa, fura ela Boa, se fura ela Caralho Caralho, o cara não Eu vou lá pegar o refri Ô, me vê aquele pornozão aí Sabia, caralho, ia ganhar essa porra Roma, tá no seu WhatsApp, fica à vontade pra ver quando fizer Ah, eu vou ver, eu vou ver agora disso, cara Foto Vai ficar Caralho, que pintão, velho Abre na Steam pra todo mundo ver No Discord No Stream Cadê Stream, cadê Stream Pra vocês, ó, olha, vocês tão assistindo Stream, né? Eu tô Cês tão me vendo? Cês tão me vendo? Mas... Calma aí que eu tenho que clicar fora, clica... Meu pai do céu, cara, que negócio horrível O Phil O Phil O Phil ainda pegou o Phil O Phil ainda pegou o Phil Caralho 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 É... É... Porra... Porra... Mano, mano, e olha que ele chegou em terceiro Imagina os cara que chegou antes dele É... 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 É...